Música Salve, salve família, Johnny Drone na área Hoje estamos aqui Vamos fazer mais um voo aqui Vamos esperar ele dar uma Com pouco satélite ainda galera Está com pouco satélite Só está com 12 Vamos esperar ele dar uma Estabilizada Para a gente poder voar Vamos levantar ele mais Porque tem uns fios aqui Vamos esperar um pouquinho Para ele poder dar uma Estabilizada Para a gente poder continuar Mas e aí galera Como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos tentar fazer um voo Para não perder o ritmo Para não perder Estamos aqui escurados no muro Já localizou ali Ele encontrou 15 satélites já galera E vamos embora Vamos dar um passeio Parece que o horizonte está meio torto Eu não calibrei Não fiz as calibrações antes do voo Estou achando que o satélite mais Olha o satélite O gimbal está meio torto Horizonte meio torto Parece Vamos fazer um voo aqui Da hora A pracinha Passando aqui pela praça Toma coitado né galera Com folha Essas coisas As árvores Dá uma volta aqui No quarteirão Aqui galera Começou a dar umas Trepidada na imagem Mas nada demais Por enquanto tudo ok Dá mais uma levantada aqui Estamos muito perto Dos fios Minha cabo aqui Querendo ou não Muito baixo também Fica dando muita falha Galera Ó Vambora agora Um voozinho aqui Pelo bairro Pela cidade Para não perder o costume mesmo né Por enquanto não estou conseguindo ir além Não estou conseguindo Sair Para estar fazendo uns vídeos Diferente Mas vamos Por enquanto vamos aqui né Fazer uns voos bacanas O bichinho está passando ali Deixa eu ajustar aqui galera A velocidade dele Ele está definido para 10 metros por segundo Eu vou botar só 8 A altura do RTH 60 metros Caraca A quantidade de interferência magnética Está muito alta galera Está no vermelho E a imagem está puxando muito para o branco galera Está puxando muito para o branco Vamos deixar assim A câmera assim Que dá uma melhorada 87% 17 satélites Olha o pessoal Está trabalhando aqui Olha o pessoal Está ali trabalhando Na lagoinha Olha Olha Vamos ver o que ele está fazendo ali Vamos ver o que ele está fazendo Cadê? Vamos ver aqui Vamos dar um zoomzinho aqui Está retirando a terra Está retirando a terra Dali E jogando para onde? Deve estar jogando para cá Deve ser Ó O único ruim aqui galera Dessa câmera É que Acaba querendo ou não Puxa muito para o branco Aí para vocês Olha para vocês verem aqui Quer ver? Olha lá Está vendo? As casas lá Todas branquizadas A imagem Puxa muito para o branco galera Mas Para um drone De entrada O custo benefício É bem top Bem acessível galera Um drone bacana Viu? Não é um drone ruim Firme X8 Mini Lembrando que também Agora lançou uma versão Mais nova dele Lançou a versão V2 Joia Nossa versão V2 E saiu também O FIMI X8 O X8 Que todo mundo conhece Ele saiu agora com sensor 600 metros Dando interferência Ele vai fazer o retorno automático Sozinho Cidade Sem Sem Depletor Sem as antenas Não dá certo galera Fica muito ruim De andar na cidade Ele está voltando Está voltando sozinho Vamos cancelar Aqui o retorno automático Vamos tentar Dar um passeio Vamos ali Vamos tentar ir na igreja Galera Ali na igreja Cadê a igreja? Vamos procurar a igreja Acho que é essa aqui A famosa igreja do Rosário 18 satélites O tempo hoje não está tão ruim Só está ventando um pouco Mas nada demais A interferência do controle com o drone está ruim FPV também está no amarelo Está muito bom não Mas olha a igreja aí A famosa igreja do Rosário Ui gente Deu problema de novo RTH Perdi o sinal aqui E ele está voltando Deu RTH Hum Está voltando Voltou o sinal Muito ruim do FPV Travando muito Está muito ruim mesmo Cancelar aqui o retorno Está muito ruim mesmo Muito ruim mesmo o sinal Vamos tentar Ir aqui para cima Para ver se a gente Recupera o sinal melhor Lembrando que a gente está bem ali Galera A gente está bem ali na frente Perto do pé de árvore Bem ali Lá perto do carro vermelho O céu hoje está bonito Não está um céu feio Vamos dar um rolê aqui para cima E essa torre aqui Essa torre aqui Essa torre aqui é de que Essa torre aqui é de que Será que é torre de internet Alguma coisa assim Deve ser né Deve ser alguma torre de internet Chegar aqui perto Chegar aqui perto para nós ver o que é essa torre Claro com cuidado né Para não ter perigo de trombar Olha que chique Olha que chique galera Olha o drone está sambando Está ventando lá em cima Olha ele sambando Pela imagem Vocês vão conseguir ver Está sambando bem Olha que chique Está sambando Vamos Partir daqui Vamos arpar né Vamos tentar ir ali na frente Olha ali na Famosa Famoso Nipã Hoje está um dia bacana Para fazer um voo Mas um voo na zona rural Um voozinho exploratório Seria top hein Seria muito da hora Hoje estamos aqui Só de rolê Na cidade mesmo Está movimentado A rua hoje Está movimentada aqui Famoso Nipã Começou a querer perder um sinal O pessoal saindo ali Da Unipã Ó O pessoal já está saindo já Para ir embora E eu também vou embora Porque Tenho que subir para almoçar Estou aqui no meu serviço E tenho que ir embora almoçar Para voltar para o serviço né Mas hoje foi Um voozinho assim Mais ou menos galera Só para não perder o costume também Vou estar tentando trazer uns vídeos Com uns voos Em uns lugares diferentes O negócio é que nem eu falei Nos vídeos aí anterior Eu não consigo estar Com o tempo livre Assim o único dia que eu tenho Mais livre é o domingo E no domingo Acaba que querendo ou não A gente só quer deitar e dormir Mas vamos estar tentando trazer uns vídeos diferentes Para você aí que não é inscrito Eu peço para você se inscrever Deixar o like Para estar ajudando o canal Estamos iniciando né Então o seu like aí O comentário Vai ser de grande ajuda aí Para o canal E vamos lá né galera Assim seguimos Vamos pousar o drone né Agora Vamos descer aqui Hoje eu vou tentar pousar ele na mão Vamos descer aqui ó Chegamos Aí esses dias eu quase bati aqui galera Nesse telhado ó O drone estava vindo de lá ó O drone estava vindo de lá Daquela praça lá Perdeu o sinal E veio e fez o RTH sozinho Quando eu vi ele já estava descendo aqui ó Já estava descendo aqui Perto aqui dessa Dessa coisinha rosa aqui ó Desse Bagulho de sombra aqui E quase bateu aqui na parede Aí eu consegui retomar o sinal com ele E não teve perigo dele bater Aqui ó Quase bateu nessa parede aqui ó Do desbaixante Mas vamos pousar ele aqui né Aqui nós está aqui ó Vou tentar pegar ele na mão E fazer o pouso na mão Então é isso galera Hoje foi Esse foi o vídeo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve Deixa aquele like Tamo junto hein Valeu E aí Tchau E aí E aí Amém.